E aí, bandaiada! Reaper de novo na área, trazendo pra vocês mais um episódio da Fazenda de Floresta, aqui no nosso canal SinglePlayerBR. Se você tá curioso pra saber o que vai rolar aqui nesse episódio, pra ver se foi por isso mesmo que você buscou, dá uma conferida na descrição aí embaixo. Se você tá aqui com a gente ainda, bora pro vídeo então. Ih, o galo cantou, a vagabundo acordou, vamos dar uma olhadinha o que tem na telinha que tá lá na outra sala. Vamos pra previsão do tempo de amanhã, a gente vai ter que o dia vai ser claro e ensolarado, e pra hoje, os espíritos estão meio aborrecidos. Legal! Então, genial! A gente tá aqui com uma nova fazendinha pra gente, uma nova casa de fazenda. E já já então eu volto com vocês, vão ver o que tem aqui na minha lógica? Bom dia, eu tô reunindo dados sobre a correlação entre a alcalinidade do solo e os níveis de frutose em implantações. Resumindo, eu preciso de um melão preso pra sua fazenda. Se me trouxer um, eu ficarei muito grave. Demetrios, fica a missão. Tá bom, a alcalinidade do solo e nível de frutose, ou seja, quão doce fica a frutinha se o solo tiver alcalino. Tá bom, então eu vou cuidar aqui da fazenda, eu vou terminar de organizar o inventário, e já já eu volto com vocês. E tamo aí de volta com vocês pelas vendas do dia. Vamos fazer o seguinte aqui. Pra vender, a gente vai vender essa linha aqui de baixo, tá? Um topazio que a gente conseguiu ontem, o lagostinho de hoje, tomate, mirtilo de qualidade, o sem qualidade eu vou manter pelo menos por hora. Lúpulo eu tô mantendo também todos, e o resto eu acho que tudo eu vou guardar mesmo, com exceção desses daqui. E agora, a gente tem condição de fazer o milagre da multiplicação de dinheiro. primeiro eu vou guardar aqui as coisas que eu peguei e que eu não vou usar. Isso daqui então dá pra vender, né? Eu não tenho acumulado. Ó, mirtilo também eu tô pensando já em pegar e tocar uma boa parte pra venda, assim evita eu ficar acumulando demais, tá? Eu tô precisando de dinheiro. Mas enfim, eu tenho condição de conseguir dinheiro de outras maneiras também. Aqui eu tinha guardado muitas carpas que eu pesquei na primavera, muitos caramujos, algumas lesmas e ostra. Tudo isso daqui eu consigo fazer porque eles são peixe, ó, tá vendo? Tá escrito ali em roxo, peixe. Como ele tá escrito dessa maneira, eu tenho condição de usar ele pra fazer sashimi, que é a receita que eu aprendi com o Linus. Então tá aqui. Cada um desses vale menos do que 75. E vende por 75 desde que eu faça o sashimi. E ele usa um peixe, tanto faz qual que seja o peixe. Então eu posso vir aqui, ó. Milagre da multiplicação do dinheiro. Eu tô com 70 peixes, tá? Eu tenho como vender direto, aqui na caixinha. Ou eu tenho como vender no PR. Eu pretendo vender no PR pra conseguir dinheiro hoje. Eu tenho algumas coisas que eu tô planejando fazer. Não é nada de urgente, mas é que talvez tenha condição de eu comprar um bundle, tá? Não sei ainda. Vamos ver primeiro como é que vai ser o dia. Eu separei algumas coisas pra fazer, tá? E a primeira delas a gente vai passar no PR, tá? Isso pra começar o dia a gente vai pra lá. Então eu vejo vocês lá. Estamos aqui, 8h40 da manhã. Do lado do PR aqui a gente tá recebendo uma missão de entregar um pro Demetrio. Isso eu não vou complicar essa missão, não. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa no lixo. Aqui tem o óculos quebrado. Nada. Vai abrir em 10 minutos. Aqui. Pronto. Agora a gente vai fazer então as vendas, tá? Venda direta vão ser essas daqui. Olha quanto. O Sashimu que eu acumulei. Já foi metade do valor que eu gastei na casa. Então tá ótimo. Pronto. Ganhei uma graninha. Tá bom. Eu ainda não tenho certeza se eu vou conseguir dinheiro hoje o suficiente pra fazer o bundle. Qualquer coisa amanhã eu não fico com tanta pressa do bundle assim. Porque é só entregar. Mas aqui eu tenho interesse em comprar pelo menos umas duas sementes de girassol. E semente de papola que eu tinha esquecido de comprar. Então eu vou pegar mais umas duas. Duas. Quatro. Tá? Só pra garantir. Isso é caseira. E são coisas que a gente tem que entregar em bundle. Tá? Tanto a semente de girassol. Quanto a semente de papola. Quanto a papola. Tá? E o girassol. E também tem o interesse da gente em manter alguns por aí. É absurdos. Mas vamos ter pelo menos aí alguma coisa guardada. Agora eu tô indo direto na Robin. Da cima. Porque a... Eu ainda vou pegar a nossa enxada hoje. Só que a enxada não tenho tanta pressa quanto eu tenho da Robin. Porque eu tenho condição de ir direto pra lá. Eu tenho como usar o carrinho. Pra voltar pra lá. Então a gente tem como chegar lá rapidão. Vamos fazer aqui primeiro. Aí eu vou dar uma volta por cima. E aí. Hoje também é dia de forragem. Tá? Eu vou tentar conseguir o máximo de madeira possível. Então eu vou construir instalações da fazenda. Eu não lembro nem se eu abri espaço pra isso. Mas eu vou construir um silo aqui. Tá? Esse daqui. Não esqueçam. Tá com mod. Tá? É um mod visual. Vamos construir. E vamos descobrir aonde. Então eu vou colocar por aqui. Aqui não é um lugar ruim. Até porque tá bem pertinho da casa. Eu consigo enxergar e inspecionar o silo sempre que possível. Eu acho que eu vou deixar aqui inclusive. Pronto. Certo. Eu vou começar a trabalhar nas obras de silo amanhã bem cedinho. Tá bom. Então daqui a alguns dias a gente vai ter. Já vou aproveitar e dar uma fuçada por aqui. Eu tenho minhoquinhas, mas eu não tenho a enxada ainda. Eu tô buscando mais por essas coisinhas aqui, tá? E aí, ó. Como eu tô passando pelas minas. Eu já vou pegar... Isso aqui. Minas de ferro. Um ouro suficiente. E o ouro? Eu acho que eu não vou vir pra cá tão já. Então eu vou fazer o ouro primeiro. E já reciclar os lixos aqui. É pouca coisa, né? Que tem pra fazer. Mas enfim, é interessante ter feito. Isso daqui eu vou deixar separado. Esse daqui também eu acho que eu também vou usar como... Como é o nome? Ingrediente. E aí eu vou pro ponto de ônibus. Não, ponto de ônibus, não. Desculpa. Na cidade. Aqui na cidade. Vou escolar um lixinho. Vou pegar a nossa enxada de aço. E eu ainda vou voltar pro cliente, tá? Mas eu recebi aqui a enxada de aço. Eu tenho como processar os dois geodos de gelo que eu tenho aqui. Vamos ver se algum deles dá alguma coisa interessante. Energia de ferro. Eu acho que esse daqui eu já devo... Deixa eu ver. Sim. Senão ela estaria escrita que o Gunter pode dizer mais a respeito. Então vamos abrir a loja e vender isso aqui. Vou manter na barra de ferro aqui. Como hoje é dia 20, eu ainda tenho como ter a papula no dia 28. Que é o último dia da papula pra eu poder só coletar. Eu vou vir aqui no ponto de ônibus. Eu deixei até o cavalinho lá em cima. Depois eu continuo com a forragem. Então eu pego a enxada de aço, venho aqui e eu vou abrir, ó. Antes de entregar o regador. Essa é uma parte importante. Cadê? Aqui. Eu vou ter que... Hehehehe. Bom. Aqui eu vou abrir dois slots. Um. Dois. Eu acho que com isso já deve dar conta da gente colocar... Dois direções pra cá. Duas papulas pra cá. Pelo menos por enquanto. Eu acho que essas duas papulas vão ser bom aqui. Ah, e eu acho que... Ah, dá pra colocar mais um pouco. Deixa eu ver. Colocar as outras duas. Uma aqui e a outra aqui. Pronto. Como não tá regado... E era por isso que eu ainda não fiz a melhoria do regador. Ó. Entendeu? E aí, esse regador de irrigador de iridium deve dar conta de toda essa área amanhã e nos próximos dias. Então eu não vou precisar do regador de pobre por enquanto. Tá? Eu vou deixar por aqui. E aí, agora sim, eu tenho como melhorar ele. Pra qualidade de ferro. É, se eu não me engano, de ferro é de 5 mil. Então eu não vou poder comprar nada muito caro por hoje. Vamos lá, é na cidade. E aqui. Ah, o chupim. Vamos vender aqui. É... Melhorar ferramentas. Pegador de aço. O resto, nada, eu não posso fazer. Enxada de ouro eu também tenho como, mas... Não é tão útil assim. A não ser... A enxada, ela só vai ser extremamente útil no inverno, tá? O resto, eu acho que deixaria mesmo por último o upgrade dela. A não ser que vocês tenham uma fazenda com bastante plantação. Aí a enxada compensa porque vocês conseguem plantar tudo no primeiro dia, logo de cara. Mas não vai ser o caso. Então eu vou pro regador de aço. Começar aqui. E é legal também deixar os dois emparelhados. Pelo menos nessa fazenda, que não é tão importante a parte da fazenda mesmo, tá? De plantação. Porque a gente tá ganhando dinheiro de outras maneiras. Veio aqui. Mais um itemzinho de forragem. Acumulando aqui. Colocando no porso. Deixa eu ver a enxada de aço tá aqui. Vou deixar ela no set. E aí eu acho que... Pelo menos pelo dia, acho que acabou. O que a gente tinha que fazer nas lojas, tá? Então eu vou voltar pras minas. Desculpa. Aqui. Tem coisa aqui pra pegar e pra vender. E agora sim, eu vou começar a coletar madeira. Guardar essas coisas aqui. Este, este. Esse daqui tá pra manter. Tá bom. Então agora eu vou começar a coletar madeira. E forrar por aí. Então eu vou começar a hora da forragem. Não tem de muito OP, mas eu vou precisar de bastante madeira. Pra gente começar a trabalhar. Dois horas eu abri a guilda. Não consigo vender os itens que eu tenho acumulado no baú também. Mas acho que eu não vou enrolar até lá. Enfim. Mudei de assunto, mas o que eu precisava fazer é de madeira pra conseguir fazer pote de conserva. E também pra conseguir fazer as... As caixas de abelha, assim que saírem. Ó. Você encontrou um livro perdido. Eu coloquei na biblioteca crescer. É nozes. Aqui eu não tenho mais nenhuma forragem. Beleza. Agora é socar um acelerado pra vocês verem. O que eu tô pegando do chão. Eu vou pegar as coisas do chão e eu vou tá... Cortando árvore. As árvores eu não vou economizar. Como eu tenho bastante na fazenda. Eu também não vou economizar de cortar aquelas que estiverem no meio do caminho. Como, por exemplo, o carvalho ou o bordo. Que são árvores bem importantes, mas elas são importantes, ó. Tipo aqui. Esse daqui é pinheiro. Pinheiro não tem importância nenhuma. Mas carvalho e bordo, que não seja fora da fazenda, eu vou cortar por causa da... Eu tenho como colocar torneirinha só nos dentro da fazenda. Tá? Então, agora sim nós aceleramos. Eu tenho como colocar torneirinha só nos dentro da fazenda. Eu tenho como colocar torneirinha só nos dentro da fazenda. Eu tenho como colocar torneirinha só nos dentro da fazenda. Eu tenho como colocar torneirinha só nos dentro da fazenda. E também de volta com vocês no final da noite. O meu plano agora é de fazer o resto das estações de crafting que eu deixei pra fazer agora. Nossa, eu precisava cortar essas coisas aqui. Por isso que elas ficam grandes demais. Tudo bem. Aqui. Ó. Temos um melzinho pra vender ainda. Coisa boa. Deixa eu ver aqui. Então, pra venda que a gente tem hoje. Eu acho que o mel vai ser o que vai dar dinheiro pra gente. E o resto ainda tem o que fazer. Na verdade, ó. Café de jardim e as uvas. Em condição da gente fabricar, então. Deixa eu ver aqui. Sementes silvestres, tá? Essas sementes temos 30. Dá pra vender todas, tá? Esse é uma das partes importantes, tá? De ter essas forragenzinhas variadas. E vamos ver se tem mais alguma coisa legal pra gente vender. Eu acho que só isso, tá? O cogumelo comum a gente tem como entregar em bundle, tá? É por isso que eu não vou fazer. Ah, é o quartzo. O quartzo tem como. E a gosma a gente tem como fazer o ovo. O ovo sempre vai valer mais, então deixa aqui. Cogumelo vermelho. Tem como a gente vender esse de qualidade dourada. Vou fazer por enquanto. Que os outros vai dar na mesma, ter ou não ter. Eu acho que é só. Pelo menos por hora. Madeira de lei eu consegui 20. Não fiz a coleta da madeira de lei aqui na fazenda. Por quê, né? Deixa eu ver se... Oh, oh. Temos gordos. Isso vai dar mais caixa de abelha. Por isso que eu tô diferenciando. Eu não tô fabricando exclusivamente apiários. Isso porque eu tenho um... Eu tenho um limite do quanto eu consigo arrumar. Nossa. O quanto eu consigo arrumar de... De xarope, tá? Então o xarope é o grande limitador. Nossa, conseguimos quase um destaque. O xarope é um grande limitador aqui. Na parte que a gente vai fazer de caixa de abelha. Antes disso eu acho que eu vou ter que organizar... Na verdade eu vou ter que guardar tudo isso daqui que tá no inventário. E já eu volto com vocês. É rapidinho. Falei que era rapidinho. Eu vou entrar aqui só pra repor... Nesses... Pequenas coisinhas aqui que foram dando conforme foi. E já vou construir pelo menos os dois apiários. Os apiários eles são mais importantes. Porque eles geram... Uma receita maior por dia. Do que... Os demais. Então eu vou colocar um apiário aqui. Outro apiário. E... Eu acho que eu ainda tenho acesso a todos. Tenho. Com alguma dificuldade eu ainda tenho acesso a todos. Ah... Deixa eu pensar aqui. Agora eu vou vender as geleias, né? Isso daqui. Faltou eu construir mais... Ah... Sementes silvestres. Isso porque eu peguei um café de jardim que eu tinha guardado. Por isso que eu tô com condição de construir mais um. Então foi lá. Vendi. E aí o resto... A gente vai trabalhar dentro da casa. Pra encerrar o dia. Então a gente vem aqui. Ah... Eu vou construir... Mais jarras de conserva. Quanto eu puder. A verdade a limitação vai ser o carvão, tá? Quatro. Será que eu tenho condição? Eu precisaria de mais quatro pra fazer mais um jarras de conserva. Eu acho que eu vou começar a trabalhar então aqui, ó. Vou queimar um pouquinho de madeira. Menos por enquanto. Tem que ficar na porta, mas não tem problema. Ó, vou colocar aqui. Eu sei que vocês adoram quando eu faço isso. É por isso que eu faço tanto. Então... O que eu coloco dentro da casa? Ah, porque fica feio essas coisas. Mas é que tá. Eu tenho condição de fazer manutenção deles. Até mesmo quando eu tô pra desmaiar. Porque aqui na casa. Eu não tenho penalidade se eu desmaio nela. Tá? E é diferente isso daí. Se eu tiver do lado de fora. Se eu cair do lado de fora. Eu ainda vou gastar o dinheiro que eu tiver aqui. Entendeu? Então é por isso que eu prefiro sempre. Deixar lá dentro. Eu acho que... Vou precisar de três. Não vou ter. Vou colocar só mais um aqui. E aí eu acho que acabou. Ou vai dar. Daria se eu fizesse aí o cheitzinho. Mas eu acho que eu não vou fazer não. Dá 50. E eu desmaio do lado de dentro. Ah, não vou desmaiar não. Deixa aqui. Vamos entrar. Vamos dormir. Amanhã são só dois carvões pra fazer. Então bora na na dormir por hoje. É... Tinha alguma coisa pra... Não. Dormi mesmo. Conseguimos alguma coisa. Eu acho que é alguma conquista. Acho que é de monocultura aqui. Que papo. Especialização em machado. A gente tem mais uma colheita de cereja selvagem. Na verdade não é cereja, né? As berries. Então a gente consegue agora coletar... É... Quando começarem as da... As... As salmonberries. E as... Blackberries. Eu acho que são essas que a gente consegue coletar de arbusto. Cada arbusto vai dropar... Ao invés de um, vai dropar agora três. Porque a gente conseguiu mais um no nível cinco... Não. No nível quatro. E agora mais um no nível oito. A gente agora também consegue fazer... O totem de teletransporte pra fazenda. Tá? Também não vai ser difícil pra gente fazer. Porque a gente tem condição... A gente tá tendo... Uma quantidade de... De madeira de lei muito alta. A gente também precisa de fibra. Que não é difícil de achar. Acho que são dez fibras pra fazer. E mel. Que a gente tá produzindo bastante. Então... Isso daí vai ajudar a gente bastante. Principalmente quando a gente for pra cálico. Ok. Esse foi o nível up de hoje. Esse daqui foram os dinheiros de hoje. Lembrando que ainda teve mais ou menos esse valor. Foi sete mil setecentos e cinquenta. Cinco mil setecentos e cinquenta. Que a gente conseguiu dos peixes, tá? Deixa eu mostrar aqui todos pra vocês verem certinho. Dinheiro por dinheiro. Acho que aqui tem uma coisa interessante pra eu falar. É a comparação entre o mel. Olha. Foram quatro. E as geleias. Foram sete. Olha os valores. É. Por isso que eu falei. É mais importante você ter o mel do que você ter o pote de conserva. Porque você vai gerar mais dinheiro com ele. Ah, mas é que você tá no verão. Você tá fazendo mel de flor de missanga. Que não é a melhor, tá? Seria a de flor de papula. Ou seja, seria mais caro. Se eu tivesse sido mais inteligente. No começo. E a geleia que você tá fazendo de metilo, né? No outono seria a de... É... É... Meu Deus. Essa frutinha vermelha lá que também tá de cacho. Só que aquelas lá elas custam acho que oitenta cada uma. Cada uma delas. Então... E o mel que eu for produzir vai ser mel de rosa fada. Que é ainda mais caro do que de missanga. Então essa proporção se atém. Ela se mantém durante o resto do ano. Por isso que o mel é mais importante do que a geleia. Só isso que eu tinha que falar pra vocês. E acabei me enrolando demais pra falar. Aqui foram os outros valores que também nada de importante. E as sementes de verão. Olha só quanto que a gente conseguiu. Foram quatro conjuntos. De três tipos diferentes de forragem. Que deram 2.200 de gorda pra gente. Vambora pro dia 21 de verão do primeiro ano. Tá terminando hein a nossa maratona. O galo cantou. O vagabundo acordou. Pra variar. Hoje é domingo-feira. Dia de mercador itinerante. Se Deus quiser. A gente lembra disso. A manha do molho tá ensinando a gente a fazer sushi. Ah, sushi é um dos que a gente poderia ter comprado. Tá? É enroladinho. Você aprendeu como cozinhar rolinhos de arroz. Tá? Veja um paus pra vocês. E aí, pra hoje a gente vai ter que os espíritos estão muito aborrecidos. Talvez valha a pena a gente ir nas minas pra farmar carvão. Isso aí. Vejamos. E a previsão do tempo pra amanhã. Muito importante. O dia vai ser claro e ensolarado. Tá bom. Sem chuvas. Aqui ó. O que a gente ganhou foi esse. Então é peixe, alga marinha e arroz. O arroz faz com que isso daqui não seja rentável, tá? Porque você precisa só comprar ele. E a partir do momento que você tá comprando, você tá gastando mais dinheiro do que se você fosse usar ele pra vender. Então ainda compensa usar o sashimi pra multiplicar aí o dinheiro. Ok? Organizaria o inventário. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante que vole fora da fazenda. Nada. Ainda nada. Então, organizaria o inventário, cuidar aí da fazenda. Já já volto com vocês. Ok? E tamo aí de volta com vocês. Depois de arrumar a fazendinha. E a gente vai ter algumas coisas pra vender aqui. Do que não prestava, eu fiz sashimi. O lagostinho não vale a pena fazer não. Acho que até vale. Assim, é um trabalho que eu não tive de fazer. Mas se vocês não tiverem a profissão de pesca. Cadê aqui? A profissão de pesca a gente escolhe. Como a gente tá com armadilha e mestre da isca. A gente não ganha bônus pro peixe, tá? Pro valor de peixe. E o valor do lagostinho é de 75. E era o valor do sashimi. Ele é o mesmo valor do sashimi. Só que se você tiver qualquer habilidade que aumente o valor do peixe. Então vale mais a pena você vender o peixe direto, tá? É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Portanto, vamos vender esses dois. Isso daqui a gente vai reciclar. E aí, aqui o carvão já tá pronto. Ha, ha, ha. Certinho. Vou construir mais uma jarra de conserva pra colocar lá no quartzo. E é pra vocês amarem isso, tá? Olha lá, olha lá. E aí, dá cocerinha no lugar que não dá pra coçar? Tá? Dá? Ha, ha, ha. Então eu vou guardar isso daqui, só que faltou. E o resto a gente vai ver aí de viver com ele, tá? Pra onde a gente tá indo? Primeiro eu vou dar uma olhadinha aqui na fazenda. Se não tem alguma coisa de divertido. E como essa fazenda é de forragem, sempre vai ter alguma coisa pra cá, né? Opa, opa. Pancada aqui. É difícil, hein? Pelo menos pra saber se a gente vai ter alguma forragem dentro da fazenda, é interessante. E aí eu aproveito o caminho. Também seria legal a gente pegar... Ahn... Pegar madeira de lei, tá? E sim, o artesanato que a gente aprendeu a fazer ontem é o totem de teletransporte, olha. Tá vendo? Ó, 20 de fibra. Mas a fibra é relativamente fácil de você conseguir. Se você não conseguir tão fácil assim, é... No dia a dia, você tem como farmar nas minas, tá? Nas primeiros níveis das minas. Vamos ver. Totilha. Cenoura subterrânea. Clor de miçanga. Daiacum. Tulipa. Fruta de cristal. Tá muito cara. A gente não tem como render dinheiro com ela. Mais tulipa, por outro valor. Ovo grande, por 475. Hum, isso tem como adiantar alguma coisa pra gente, hein? Opa tonka. Fradeira de carvalho. Semente rara. Tá bom. Eu ficaria em dúvida aí de comprar o ovo grande, mas eu acho que eu não vou fazer isso não. Deixa de lado aí. É... Tem uma madeira pra pegar, mas eu não vou fazer isso não. Beleza. Era isso que a gente tinha pra ver hoje, né? Pra ver o que a gente... Ia decidir, não decidir de nada. Pelo menos nada de... Então, o que eu vou fazer é dar uma passada nas minas pra tentar pegar mais carvão, tá? Então, carvão, região de ferro, tá? Então, região de gelo, tá? De novo, o jogo travou, tá? Eu sei que deu uns drops de FPS aí pra vocês. Deu aqui pra mim também, tá? Não é gravação, é o jogo que tá fazendo isso. Eu não sei porquê. Nunca fez. De uma hora pra outra começou. Eu acho que é alguma atualização meio bugada que eu ia ter dado aqui. Uhum, uhum, entra. Hoje... Ah, é! Hoje é domingo-feira, mas eu tenho que fazer uma compra no Pierre. Eu esqueci. E... Tá faltando... Ahn... Pelo menos, pra gente terminar a estação tranquilo, eu acho que a gente precisa... Agora tá faltando três sementes de trigo. Então, eu ia pegar pelo menos as três. Mais uma seis pra próxima leva. Tá? Então... Um, dois, três. Mais uma seis. Então, nove. Uhum, e por que não? Pegar mais seis. Então, um, três, três, quatro, cinco, seis. Quinze. Quinze. É, se eu somar seis com seis dá doze, mais três dá quinze, tá certo? Uhum... Habilidades matemáticas da madrugada, tá gente? Não se esqueçam. Eu gravo aí enquanto eu tô quase reunindo. Uhum... Mentira, eu não tô não. Acabei de acordar. Mas, enfim... Uhum... Aqui, então, a gente vai fazer a plantação de hoje, né? Que a gente tem pra plantar na fazenda, e depois eu dou uma passadinha nas minas. Já volto com vocês. Então, aí de volta com vocês, faltou falar a importância do trigo. Por que que eu tô usando ele pra... Pra plantação, tá? A importância do trigo, eu acabei não usando nesse gameplay com vocês. Porque, assim, a gente tinha como... A partir do jornal... Sete. A partir do jornal, eu tenho como produzir... O pano, tá? Com três de pano, eu acho que era três ou dois de pano, eu tenho como construir um moinho de vinho. E esse moinho de vento... Agora eu vou... Com esse aqui. E esse moinho de vento, a gente pode usar pra fazer... O trigo... Farinha. Ele é menos... Ah... Menos caro, né? Você ganha menos dinheiro do que se você fizesse... Cerveja com esse mesmo trigo. Só que... Como é muito barato... Você construir... Um... Um... Era no 40. Como é muito barato você construir... Um... 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 Então ele acaba compensando. Por isso que é interessante você fazer ele. E é muito melhor, muito mais rápido de você fazer... Do que se você fosse gastar tempo e dinheiro com os... Uns barris, tá? Aqueles... Barriozinhos, lambique e aquilo lá que a gente costumava falar. Só que... Na época em que um monte de vocês não estavam aqui ainda. Enfim. E era isso aí que eu tinha de importante pra falar. Agora vamos dar aquela aceleradinha... Pra tentar encontrar... Os nossos carvãozinhos aqui, ó. Esse bicho aqui é muito bom pra você... Pra uma carvão. Ó... Quatro bichinhas, a gente conseguiu três de carvão. Agora acelerando! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E tamo aí de volta com vocês. Agora é meia-noite. Eu vou escolher... Em vez de trabalhar com ferro... Olha isso, cara. Se dá 35 de ferro. Eu gostei bastante dessa build, tá? Dessa build que eu fiz de... Mineração. Em comparação com... Em comparação com o geodimologista, que... Você não ganha tanta coisa assim, tá? Essa habilidade que a gente ganha de mineração no 5, tá? O minerador, como... Como você ganha mais um de minério por veio... E você acha bastante veio por aí... Você sempre vai ter os veios valendo a pena pra você bater, tá? E isso... Cara, dá muita coisa mesmo pra gente. Eu tô com 33 de carvão... E aqui guardado eu tô com 26. 26 pra mim é suficiente pra gente estar trabalhando os minérios. Então eu vou manter eles por aqui, tá? Esses 26. E esses 33 eu vou fazer eles se tornarem... Mais potes de conserva. A gente tem fruta de cristal. Não dá pra fazer geleia dela, mas eu acho que... Pelo valor... Não pensa até fazer vinho. Não pensa mais... Fazer vinho. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem alguma coisa pra deixar. Eu acho que não tem não. Tá? Esse pergaminho dos anões 2 a gente já entregou. E esse daqui eu ainda não entreguei. Então esse daqui eu acho que eu vou vender. É melhor até do que entregar ali de presente, porque não tá... Não valendo nada como presente mesmo. E isso daqui... Isso daqui... Parece que tem mais alguma jo... É... Jade. Tá? Esses daqui todos são pra venda. Lágrima de cristal. Também não tô guardando. Se vocês forem craftar... Se vocês forem... Pros... Pros... Ativantes... Comecem a guardar já, tá? Mas eu não tô guardando... Porque eu não planejo fazer isso. Eu planejo fazer dinheiro... E mostrar o mais rápido possível pra vocês... Como fazer pra fazer dinheiro aqui. Tá? Só por isso que eu tô vendendo. Se vocês não forem fazer isso... Fiquem com o negócio na mão. Você vê aqui. Oh... É o Zin. O Zin ser sempre bom. É isso que é legal. Fazendo de... De... Porragem. É que você chega... Tem coisa pra você vender. É bem melhor. Você chega assim... E você fala... Olha... É uma surpresa tão gostosa... Você chegar de noite... Fala assim... Ah... Não tem... O... O dinheiro que eu consegui hoje... É esse e tal... Não... Se eu chegar lá tem mais coisa... Eu nem sabia que você ia ter... O que é que tem aqui... Ah... Tem... Acho que é... Isso é resina de carvalho? Resina de carvalho. Assim que eu conseguir o nível de... De... Fazenda... O suficiente... Isso... Todas as resinas de carvalho que eu produzi até agora... Que não foram muitas não, tá? Acho que eu tenho... É... Com essa eu tô com duas. Não é muita coisa não. Mas eles viram baús. O que é importante aqui é a gente pegar... Preda... E... Madeira... E com a união dos seus poderes a gente faz... Jarra de conserva, tá? De novo... Vou fazer aqui... Pelo mesmo motivo de sempre... Primeiro porque vocês odeiam... Segundo... Porque eu tenho como... Ah... Não desmaiar... Ou mesmo desmaiando enquanto eu estiver fazendo isso daí... Eu só vou pagar... Em energia... Eu não vou pagar em... Eu não vou pagar em dinheiro... Então esse é o valor... Pra gente trabalhar desse jeito... E ó... De novo... Todo o carvão foi embora... Todo o carvão que a gente tinha acumulado... Hoje no dia foi embora... E ainda assim é vantagem... Por causa do... É... Por causa do dinheiro que a gente vai acabar fazendo... Quando essas geleias ficarem prontas, tá? Consegui quatro... Estou separando aqui os quatro... E aí... O resto eu vou organizar amanhã... Fechei esse daqui... Ó... Isso daqui era pra eu ter vendido... Eu não vendi... Esses dois aqui eram pra eu guardar... Isso daqui é pra abrir... Eu acho que amanhã já deve estar pronto... O... O nome... Já deve estar pronto o regador... Então... É... Acho que é isso aqui... Esse quarto só eu não vendi... Mas era pra ter vendido... Fechou... Vamo Naná... Vem por hoje... Sim senhor... Então fechamos aí o vigésimo... Primeiro dia de verão do primeiro ano... Com esses valores... Nada muito impressionante... Porque a gente tá correndo atrás... De dinheiro em carvão, tá? Levando em conta que a gente conseguiu o que? Trinta... Trinta e cinco carvões hoje... Então é trinta e cinco vezes cento e cinquenta... Se a gente tivesse comprado seria cento e cinquenta, tá? É... Matemática rápida... Será que eu consigo fazer? Trinta e cinco vezes cem dá três mil e quinhentos... Mas metade desse valor é quatro mil e quinhentos, tá? Então se a gente tivesse gasto o dinheiro... Pra comprar isso de carvão... Isso aqui é quatro mil e quinhentos... Aproximado... Quatro mil e quinhentos cinco mil... E aqui a gente tem... Dois mil e seiscentos mais... Que a gente fabricou... Ok? Então bora pro... De vigésimo segundo ano... Ah não... Melhor mostrar pra vocês... Detalhadamente... Assim vocês corrigem, né? Pega fazer a matemática... Pra ver se tá certinho... Conferem com a Wiki... E aí vocês falam pra mim no comentário... Tá? Vamos lá então pro vigésimo segundo dia de verão... Do primeiro ano... É, Bandainhada... Por esse vídeo é só... Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever... Clica no sininho pra receber notificações... Quando sair vídeo novo... E se chegou até aqui... Muito obrigado pela companhia... Pela audiência... E... Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!